Obras emergenciais na ETA podem gerar falta d'água em toda a cidade a partir de sábado, dia 18. Zona Sul deve ser a mais afetada. Samai pede uso racional. O rompimento de juntas de um dos tanques da Estação de Tratamento de Água, a ETA de Mojiguassu, está mobilizando uma grande equipe do Samai, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos, para minimizar o desabastecimento de água para a população. O vazamento de água por desgaste nas juntas dos tanques de decantação já era apontado como um dos responsáveis pelos problemas no abastecimento da Zona Sul da cidade. O Samai programou os reparos para uma ampla reforma a ser realizada na ETA. Mas, nos últimos dias, houve um grande rompimento dessas juntas e a perda de água se acentuou. Servidores da autarquia realizam manobras e tentam, a todo custo, diminuir o desperdício e assim evitar que o volume de água encaminhado para os filtros seja mais reduzido ainda. Para resolver o problema, o Samai contratou de forma emergencial uma empresa especializada em juntas. O trabalho vai acontecer no sábado, dia 18. Para a realização do serviço, que deve durar ao menos 18 horas, será necessário suspender o tratamento de água e secar o tanque. Isso vai comprometer o abastecimento de água de toda a Zona Sul e possivelmente de toda a cidade por pelo menos quatro dias. Estamos tendo grandes problemas de abastecimento na Zona Sul da cidade. E o que está acontecendo? Achamos melhor chamar a empresa para mostrar a gravidade do problema. A gente estava com um pequeno lavamento nas juntas, que assim que entraram as reformas já iam ser visto, mas essa junta de dilatação, ela não suportou e acabou rompendo. Com o rompimento nessas juntas, a gente está tendo muita perda de água. E essa perda de água, ela está repetindo muito no abastecimento da cidade. Principalmente, a região da Zona Sul e os bairros mais acertados, é o bairro de São Alto Verde, o Jardim Selma, Itacolim, Rosa Cruz, e alguns bairros adjacentes ali. Então, o que acontece? Mediante a tudo isso daí, a gente, em caráter emergencial, de urgência, nós saímos aí para contratar uma empresa. E essa empresa era uma empresa especializada em juntas. Conseguimos fazer a contratação dela e ela já está vendo o material e ela vai estar aqui no serviço de água, aqui na maeta, na Bela Vista, no sábado, para fazer essa substituição. E o que acontece? Essa substituição, para fazer essa substituição, nós vamos ter que parar completamente o sistema de tratamento de água. Por quê? É como se trata de junta, a gente vai ter que secar, fazer o tratamento do recrutador, fazer as limpeza arrancar todas as juntas de vedação velha e estragada e refazer. E para refazer, a caixa tem que estar seca. Então, essa operação vai complicar muito o abastecimento das cidades. E, em específico, o da Zona Sul. A gente tem feito tudo aí para tentar amenizar a situação, ou fazendo algumas rodas, mas, mesmo assim, a população vai sofrer. Então, o grande objetivo da gente é assim, que a imprensa possa levar até a população isso que está acontecendo aqui, que a gente não está pedindo os esforços para arrumar, só que é uma coisa que já aconteceu, já chegou no seu limite, e agora não tem outro jeito. Temos que arrumar. Aproveitando a paralisação no tratamento, o Samae vai realizar outra ação na captação junto ao rio Mojiguaçu. A realização do serviço, chamado PIP, uma espécie de limpeza, vai desobstruir as tubulações das adutoras de água bruta e, com isso, aumentar o volume de captação de água e exigir menos esforço do sistema de bombeamento. Com isso, a Altaquia espera que a retomada do tratamento, sem os vazamentos das juntas na ETA, minimizem os problemas de desabastecimento na Zona Sul. Mas, até lá, o Samae pede a compreensão e a colaboração da população de todo o município. Abertura 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 Abertura